Eeeeeee Quem aí gosta de vlog? Voltei com o vlog, voltei Voltei, voltei mesmo, entendeu? Hoje é sábado e eu comecei o vlog Um pouquinho tarde Porque eu resolvi arrumar a casa Primeiro, vocês não precisam ver essas coisas Vocês não precisam ver essas coisas Então, agora que eu tô aqui Editando um vídeo pra amanhã Que no caso é domingo Eu resolvi fazer assim pra gravar um vlog Porque hoje eu vou sair, então eu vou gravar um vlog Hoje eu tenho um churrasco Pra ir, só que até então É 90% que eu vou Os outros 9 eu tô decidindo, entendeu? Que é na casa de uns amigos do meu namorado Quer dizer, na casa do amigo do meu namorado Que vai os amigos do meu namorado, entendeu? E eu vou gravar pra vocês Eu não sei se eu vou gravar lá Tudo depende de como eu vou estar Quando eu chego Eu já me enturmo, mas depende Qualquer coisa o Anderson grava pra vocês Eu peço ele, enfim Então O que acontece? O que é que eu vou fazer hoje? As unhas Eu já ia esquecendo Porque tava gravando Tava editando vídeo Opa, eu tenho que fazer alguma coisa Mas não lembrava Agora eu lembrei Tenho que fazer as unhas hoje Ontem eu fiz o cabelo Tá limpo Fiz não, né? Só lavei porque agora, meu amor Tem progressiva Então eu só lavei o cabelo Passei chapinha bem sim Porque eu gosto dele bem lambido Então eu passei bem Bem mal assim a chapinha, né? Mas tá ótimo E hoje eu vou fazer só as unhas E vou tentar arrumar a sobrancelha De um jeito que a Jaque não me xingue Porque a Jaque não vem esse final de semana Então eu estou ok Acabada Apareceu uma espinha aqui De ansiedade Porque, gente, sempre quando eu fico ansiosa Surge uma espinha no meu nariz Então o que eu tô fazendo agora? Agora eu tô editando O vídeo pra amanhã De domingo Porque eu não vou ter tempo Porque daqui a pouco eu vou fazer minha unha Eu já arrumei casa Tô esquentando comida pro Vinicius comer Vinicius Vinicius tá chato, gente Vem cá, dá um oi E o dia lá fora, tipo, tá top Então o céu, gente, não tem uma nuvem Mas dentro de casa tá frio Mas é isso Eu vou mostrar pra vocês tudo hoje O que eu vou fazer nesse dia de nada, né? Mas é meu sábado Então é isso Tchau, tchau Daqui a pouco a gente volta Ah, meu amor Fala oi Olha o tamanho do cabelo dele, gente Tem que cortar esse cabelo Tira o lápis da boca Senão você engole Fala oi Fala oi, meninas Fala Vai falar não? Gente, vocês lembram que quando ele era pequenininho Ele falava, né? Fala oi Tá Falei Tá bom, obrigada Então Como eu disse que eu tava esquentando comida Eu tenho que aliviar, né, gente? Porque senão queima O que que a gente vai comer? Coisa queimada Não pode Ai, já arrumei cozinha Olha, tá tudo arrumadinho Tudo arrumadinho Tem nada na pia Graças a Deus Gente, eu tô nessa agora Antes eu nem secava Tá escuro, né? Mas pera aí Antes eu nem secava a vasilha Na hora de lavar Eu lavava Vou deixar a vasilha nesse corredor Mas eu li em um lugar, minha filha Que você deixa a vasilha ali nesse corredor Pega um monte de bactéria Meio estampo foi brilhando Gente, eu não vou fazer isso Então eu tô lavando E deixando aqui, ó Os copos E... Aqui tudo limpinho, ó Tá vendo? Ó Tudo limpinho Porque não dá, né? Não dá Então eu estou esquentando a comida Porque ontem eu fiz janta Não precisa fazer almoço Olha que inteligente que ela é E vou lá terminar de editar o vídeo Pra fazer minha unha Agora são acho que onze e pouco É, onze e pouco Eu vou lá fazer alguma coisa, né, gente? Beijo, depois eu vou O que é que eu tô fazendo? Beijo Tchau 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 Gente, como eu disse pra vocês Olha aqui como é que tá o céu Não tem uma nuvem, ó O que é que acontece? Dentro de casa tá muito frio, gente Mas muito frio Vou lá editar o vídeo Porque tá vendo que a criança aqui Tá gritando, né, gente? Vocês tão vendo que a criança aqui Tá gritando na minha cabeça? Essa é minha alinhada Tchau, chata? Não, minha alinhada Ah, tá, obrigada Deixa eu ir lá editar meu vídeo Porque hoje eu tenho muita coisa pra fazer Só que não Tá, gente? O vídeo é bem rapidinho mesmo Não é de tutorial É os vídeos de domingo Que eu tô planejando pra vocês Então por isso que é bem rapidinho mesmo Então daqui a pouco eu volto Aí deixa eu desligar aqui pra vocês Vocês me perguntam muito As músicas que eu uso nos meus vídeos Lá no canal Bom, eu participo de uma network Se vocês quiserem Eu gravo um vídeo falando mais sobre isso Sobre a network E eles me proporcionam isso, olha Um site só de músicas Bacanas Então por isso que eu tenho aquelas músicas lá Que vocês não encontram em lugar nenhum Mas Se você não tem uma network No próprio YouTube Quer ver, ó YouTube Opa, que digitar com a mamão não é legal Libre Aqui, ó No próprio YouTube Deixa eu ver se é aqui Olha Tem músicas Bacaninhas também Mas É a que esco... Ah, eita É a que todo mundo usa, né? Mas é bem legal também, ó Você vem cá E vem nessa setinha aqui, ó E baixa Bem fácil Bom, meus amores Eu acabei agora de editar o vídeo Aquela hora era onze e pouco, né? Medi em seis Não demorei tanto Ele ficou em treze minutos É, ficou um pouco grande Mas vocês vão gostar Ai meu Deus Eu espero É o vídeo Dez coisas que eu odeio no WhatsApp Já postei Vou deixar aqui pra vocês Aqui embaixo, né? Porque vai amanhã E esse vlog vai... Então agora eu vou fazer minhas unhas Enquanto o vídeo... Como que fala? Reder nele Converte Olha lá, ó Ele tá convertendo Tá vendo? E não demora muito, mas Enquanto isso eu vou fazendo a minha unha Meu braço tá doendo, gente Só de ficar um pouquinho Segurando E é isso Vou prender minha franja Porque fazer a unha com a franja solta Uma coisa que não dá certo Gente, o bicho tá pegando aqui No meu bairro Porque Passou no SAMU Tipo, muito rápido Depois foi O helicóptero Onde que pousa? O helicóptero ali no Cristo Acho que tem treta E o helicóptero era de bombeiro Não sei Até agora o helicóptero não subiu Tomara que não seja nada grave Mas pra vir o helicóptero Infelizmente é grave Então é isso, gente Eu vou fazer minhas unhas Eu não sei que cor que eu pinto Tô querendo passar um preto Porque minhas unhas quebraram Todas Todas Depois que eu postei o vídeo Meu amor quebrou todas Mas acontece O importante é que meu cabelo tá grande Eu tô sentindo ele aqui Nas minhas costas Que lindo Mas é isso, gente Eu vou fazer minha unha E volto pra falar com vocês Meu celular Ele tá carregando Eu tô aqui com a tomada Aqui, ó ele O carregador Então por isso que eu tô aqui Só nessa posição Mas acho que dá pra me levantar Pelo menos pra me pegar o Deixa eu levar Levar o carregador junto O helicóptero, vocês tão vendo Ele saiu agora do Cristo O Cristo é esse aqui, ó Aí ele saiu agora E é do corpo de bombeiro Gente, eu não sei qual esmalde Escolher Semana passada eu passei esse, ó Que é um Davon Roxo Blum Bonito Mas eu tô tentando Passar um preto Com a unha preta, gente Que é esse O da Colorama Black Até então é ele Aí eu passo o Rebo por cima Pra ficar um Dara Então fechou Amor, eu vim aqui dar um up Pra vocês Eu fiz minhas unhas, ó Passei o preto Com O Rebo Só que como eu falei Elas estão bem curtinhas Aí eu dei uma lixada Bom, agora são Duas e vinte Eu tô aqui Sem fazer Nada Meu quarto Tá uma bagunça Olha só E a preguiça Pra guardar Eu tenho que arrumar a cozinha Porque minha mãe tá gripada Ela tá com sinusite atacada Aí eu vou deixar tudo limpo Pra hora que Deu sair Eu devo sair lá pra sete e meia Tá muito cedo, né Adelina? Nem pra você tá assim Mas tudo bem E... É isso Ah Tem que Eu tenho que postar o vídeo Ainda Porque Acho que vou postar a noite Que ninguém tá mexendo aí O que foi? Não Fecha a porta Vem cá Eu vou postar a noite O vídeo Que ninguém tá mexendo Nada na internet Né, mama? Pra... Ficar mais tranquilo Porque eu vou postar Amanhã nove horas mesmo É, Vini Não pisa no meu fone não, Vini Se tá no chão Pega Pega aí pra mim, então Tá no chão A pessoa tá pisando Gente Eu vim cá Só dar um up Pra vocês Do que que eu tô fazendo Não é algo Não tá fazendo nada É isso, gente Depois eu mostro pra vocês Alguma coisa que eu vou fazer Ah, lembrei que eu tenho que fazer Eu tenho que colocar a câmera Pra carregar Porque eu vou gravar Um arrume-se comigo Pra... Churrasco A noite Que eu nem sei Que roupa eu vou Tchau Tchau, tchau, tchau Como vocês perceberam, ó, arrumei meu quarto Vou tirar esse arregador aqui Nossa, você tá linda, só que não Bom, agora eu vou arrumar, ó, pra fora, pra esperar o povo sair, né, pra jogar a bola Então, os homens saem e eu vou arrumar, porque eles bagunçam tudo Olha, o preto saiu todo Eu sei o que que eu faço, ó Choro, só isso mesmo Sorrisos por... Pegou um sol, gente, tô com calor frio Vou sentar aqui Aqui tem um solzinho bom Gente, eu fui toda comer uma manga Tá cheio de bicho Ai, manga com sal, porque minha avó tem um pet Deixa eu mostrar pra vocês verem Não dá Porque esse aqui é o lote da minha avó Aí, esse aqui é pé de boticaba Aba lá pra trás, ele tem pé de café Pé de banana e vai Aí, meu pai pegou manga Todas com bicho Peguei só uma fatia Com sal Mas é isso, eu tô aqui conversando com o Anderson no WhatsApp Porque tá vendo a hora que ele vai descer Mas... Então é isso, gente Vou... Tomar um sol aqui Vou descer já, porque o sol já esquentou Eu tô suando já Nossa, eu tenho que pôr a câmera pra carregar Eu esqueci Vou pôr a câmera pra carregar Oi, gente Eu tô aqui com a minha mãe, tadinha Tá passando a uma hora Ai, mãe Ai, tá vendo, gente Mas é isso, mais bate, mais ginga, mais fere Mas faz isso Mas vai logo, gente Mãe Estalo, sabe? Ai, o que eu tô falando? Ai, eu tô aqui com o Vinicius Esse cabeça aqui, ó É o Vinicius, entendeu? Eu tô vendo aqui, cabeça A cabeça é chata, gente Muito chata E a mãe tá aqui, ó Tô aqui Sem nada Fazendo vários nada Mesmo Ela tá fazendo o quê? Ela tá namorando Namorando quem? Acabei de botar a noite Então tchau Daqui a pouco eu volto Gente, antes de eu sair Eu entendi pra mim fazer um Um ensopado de batata Porque ela tá passando Ela não vai dar conta de fazer a janta Então eu já descasquei, ó Os ingredientes pra fazer o ensopado Não é nada muito... Né? Mas é isso Peraí, rapidinho Tô correndo Porque eu tô com medo De não dar tempo Eu tô correndo Porque eu tô com medo De não dar tempo Porque eu tenho que gravar Um vídeo Arrume-se comigo Porque vocês estão pedindo Muito pra mim gravar Arrume-se comigo Tem um bom tempo Que eu não gravo Então por isso que eu tô correndo Eu tô aqui pensando No look que eu vou usar Né? Porque tá frio E eu não quero de sal Até porque, né? Então deixa eu adisar aqui E volta Eu tô colocando Gente Ai, deixa eu fechar um pouquinho Porque A televisão tá ligada Bom Agora eu vou tomar meu banho Porque... Por que que eu vou tomar banho cedo? Tá cedo ainda Desse jeito Porque eu vou gravar pra vocês Ó, tá tudo iluminado aqui Olha aqui As luzes estão aqui Pra me gravar pra vocês Arrume-se comigo Porque vocês merecem Tem muito tempo que eu não posto, né? A minha roupa já tá ali, ó Na cadeira Não sei se você Não consigo enxergar E... Eu vou tomar banho agora Pra gravar o almoço Comigo pra vocês E é isso, gente Tô cansada Tô com sol Eu dormi muito tarde Ontem Mas... Vamos lá, né? ...energia, tá? Que o corso fica marcado Bom Eu já tomei banho Tô aqui já pra gravar Tô tirando só o excesso Da minha sobrancelha Porque tá gritante Aí eu tirando só esse excesso Essa aqui de baixo, sabe? Porque senão a Jaque me xinga Então... Agora vai dar Seis horas São cinco e cinquenta E eu tô aqui Vou começar a me maquiar agora E gravar pra vocês Então é isso, meus amores Eu vou começar a gravar aqui Cadê a câmera? Porque senão Não dá tempo, né? Porque já viu Quando eu pego pra gravar Meu amor Não dá tempo mesmo Toma aí Oi A Jaque já tá louca Já Pera, deixa eu limpar a câmera Bom, meus amores Eu já Tô pronta Falta só os correntes E colocar o batom Depois eu mostro pra vocês O look E eu acabei de ondular Meu cabelo Só que Por conta da progressiva Ele tá descendo todo, gente Tipo Tá ficando só um lado, sabe? Não tá ficando aquele volume Que ficava Mas tudo bem A progressiva tem seus pós e contras Falei certo? Não lembro Não sei se foi certo E agora eu vou passar a chapinha Só na franja Pra ela não ficar Assim, bem reta Tá vendo? E depois eu vou jogar um jato frio De secador no cabelo Então é isso Vou terminar aqui Agora vocês vão ver A bagunça Que tá no A chapinha caiu A bagunça Que tá no Agora eu tô Tô sendo obrigada A usar o lápis Da Mary Kay Falei pra vocês Que eu não gostava E tal Porque O meu estojinho De sobrancelha Simplesmente caiu E quebrou Chorei muito Porque Eu ganhei De uma parceria Olha aqui Gente Fudeu, né? Então deixa eu arrumar aqui Volto pra falar com vocês Quando o Anderson chegar Gente, eu acabei passando Um bonte de batom Eu usei Love Da Anaconda Esse daqui Que é um blush batom Da Pichu P2 Profissional Pichu, né? E Passei um vinho Da Anaconda também Que é o Marsala Na verdade Deixa eu ver Esse aqui, ó Bem no centro Só que eu tô quase passando ele todo Porque eu não gostei dessa cor Como é que eu faço? Vou esperar secar Pra ver como é Se eu gosto Se eu não gosto Ficou tipo Coral Muito forte Bom, eu já tô pronta, ó Com o meu devido look Eu vou mostrar pra vocês depois Quando o Anderson chegar E Meu quarto Não tem jeito De ficar arrumado Toda hora eu saco alguma coisa na cama Mas isso aqui É pro banheiro Não Eu não gosto disso Hum Nossa, amor É pro banheiro É o seu aniversário É o seu aniversário É o seu aniversário É o seu aniversário E eu nem mostrei pra vocês o look Acho que não deu tempo Porque o Anton chegou na correria E esse é o look Botinha, calcadinhas cosalto Essa blusinha de renda E o cabelo, né, já foi embora Mas tudo bem A maquiagem também já foi um pouco embora E é isso, gente Foi ótimo, adorei Adorei E lá não deu pra gravar muito Eu só fiz alguns snaps Só que ficou muito escuro Meu celular descarregou Meu celular não é bom A câmera O do Anson também descarregou E... Esqueci o que eu ia falar, gente Então a gente fez só alguns snaps Então é um mês Então, gente, é isso É... Deixa eu colocar aqui Eu vou tirar a maquiagem Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Porque agora eu vou tirar algumas fotos Porque eu vou aproveitar, né, gente? Porque eu tô bonita Então eu vou aproveitar Tô meio louca Mas tá tranquilo Por favor, tô muito animada Então, meus amores Agora eu tô tirando a make Espero que vocês tenham gostado desse vlog Tipo... Né? Bem, assim Eu não sei se... Deu pra mostrar tudo E tal Mas espero que vocês tenham gostado Eu tô demaquilando o meu rosto Com esse aqui da Anívia, tá, gente? Pra quem perguntar Vou tirar da boca agora E é isso Ai Ai, estou coçando Tirei muitas fotos Eu tenho que fazer uma capa ali ainda Pro vídeo de amanhã E é isso, gente Tirei a make Meu cabelo tá com um coquinho, ó Tá vendo? Soltar Se você gostou Deixe meu joinha Se inscreva aqui no canal Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog De estar um pouquinho pertinho de mim Nesse sábado Que eu fiz várias nadas Mas é isso, né, gente? Vocês pedem, eu faço Então é isso Um beijo Um beijo pra vocês E até o próximo vlog Tchau